Olá, feliz 2021! O primeiro vídeo desse ano não poderia ser sobre outra coisa, é um tema que faz parte, acho que, da vida da maioria das pessoas. Metas e planejamento para o novo ano. Mas antes de falarmos sobre isso e falar de algumas dicas, principalmente para atingir as metas financeiras em 2021, você sabia que só 8% das metas estabelecidas na virada do ano são atingidas? Pois é, 34% das pessoas desistem de suas metas logo no primeiro mês e 54% das pessoas desistem das metas no sexto mês, depois de seis meses. Vamos mudar essa estatística, gente? Começando o ano, ano novo, vida nova. E por isso, eu trago aqui esse assunto sobre metas e planejamento. Uma coisa que eu acho muito importante e muitas vezes atrapalha as pessoas para atingir as metas é o jeito que a gente pensa sobre elas. Muitas vezes elas ficam no campo abstrato e acho que o primeiro pensamento que é o que tem que mudar logo de cara é esse. Então, começar a pensar nas metas de forma mais concreta. Inclusive, acho que isso foi o que mais me ajudou a atingir algumas metas que eu tinha, muitas vezes planejadas e replanejadas por vários anos, que eu atingi justamente em 2020, que foi um ano super atípico. Então, começar a pensar em metas de forma concreta. Como que eu vou atingi-las? Quando? E o que que eu vou fazer exatamente? E metrificar, quantificar tudo isso. Uma outra dica que me ajudou muito e que eu sempre falo agora é não ficar com aquele pensamento que várias vezes a gente tem de Ah, eu começo segunda-feira, eu começo ano que vem, eu começo semana que vem e isso só vai sendo postergado quando você vê, você deixou aquele seu plano ficar ali na gaveta. Então, acho que isso também foi uma coisa que me ajudou muito. Inclusive, eu atingi várias das minhas metas no meio de 2020. Não foi no começo. Mas agora, vamos aproveitar esse novo ano, né? Toda essa página em branco pra fazer os nossos planos, as nossas metas de preferência, escrevê-las e pensar o que que faremos para atingi-las. E do lado financeiro, não poderia ser diferente. Acho que o lado financeiro é super importante para atingir várias outras metas. E nós da Rico, pensando nisso, trouxemos um conteúdo super especial que chama Ano Novo Agora Vai, com algumas resoluções para te ajudar a atingir aquelas metas do lado financeiro que você sempre quis atingir e sempre postergou. Ou já está começando a atingi-las, mas quer melhorar ainda mais. Então, esse é um conteúdo que é para quem quer organizar as finanças antes de começar a investir, ou para quem quer começar a investir, para quem já investe e quer melhorar, e para atingir alguns outros planos, que são até mais simples, mas muitas vezes a gente não faz um planejamento legal e não consegue atingir. Como? Viajar, estudar, até mesmo festejar quando a gente puder, né? Quando tudo isso que está acontecendo acabar e a gente voltar à vida normal. E pra isso, gente, não tem outro jeito. É, antes de tudo, se organizar financeiramente. Por isso que o nosso primeiro tema, que é organizar as finanças, a gente já traz, né? Que o dinheiro não guarda rancor. Então, você precisa solucionar qualquer problema que você tenha com esse tema. E deixar as mágoas passadas para o passado. Outra coisa é ter o investimento como prioridade. Já falei em algum outro vídeo aqui no canal, mas isso é muito importante, né? Antes de gastar, investir. E depois, pra quem quiser saber mais sobre esses conteúdos, acho que é um conteúdo super amplo e super rico. Então, acessem o link aqui no texto, que vai ter lá um tema também super interessante, que pode fazer parte da sua vida, é sobre investimento em imóveis. Então, você sabia que você não precisa comprar um imóvel físico para investir nesse setor? Você pode investir no setor através de fundos imobiliários. E lá também a gente traz esse assunto super descomplicado para vocês. Bom, é isso. Tem muita coisa para falar. Não vai caber nesse vídeo. Mas espero que vocês vejam o relatório aqui no link que está no texto, que eu vou deixar por aqui. E um ótimo ano para todos nós.